Olá, bem-vindo ao Diálogo Aberto desta semana e no programa de hoje nós vamos falar sobre sedentarismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o sedentarismo é considerado o quarto maior fator de risco de mortes no mundo. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que mais de um milhão de óbitos registrados em 2017, 34.273 estão relacionados às doenças como diabetes, câncer de mama e problemas cardiovasculares, males que estão relacionados à falta da atividade física no dia a dia. E para falarmos sobre a importância da atividade física, eu recebo aqui no nosso estúdio o professor doutor da Universidade do Estado do Pará, ele que é doutor em Fisiologia do Exercício, o professor Divaldo Martins. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa para falar sobre um tema que está presente no nosso dia a dia e que às vezes a gente não atenta para a importância que é a questão da atividade física e ou da falta dela, que é isso que a gente traz com o tema, que é o sedentarismo. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, vamos conversar sobre um assunto muito importante que afeta a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde das pessoas e que com um pouquinho de boa vontade nós conseguimos resolver sem dificuldade. Classificando, como é que a gente conceitou? O que é sedentarismo? Quando é que a gente pode dizer que o indivíduo ele é sedentário? Bem, nós podemos classificar quanto à atividade física três níveis de sujeitos. O atleta, que é aquele que pratica exercícios de três a doze sessões semanais, com intensidades elevadas e que visam o aprimoramento da performance atlética. O ativo, que é aquela pessoa que pratica exercício físico de três a seis sessões semanais, com objetivos de qualidade de vida, qualidade de vida, saúde, bem-estar. E o sedentário, que é aquele que se pratica algum tipo de exercício ou atividade física, essa prática é inferior a três sessões semanais. Então, aquela pessoa que joga o seu futebol no sábado, aí na quinta-feira também ele tem, ele se acha um atleta. Então, todo final de semana, toda quinta-feira e todo sábado eu pratico o meu esporte, eu vou lá. Então, eu estou ativo, eu estou presente. Ele é um sedentário então, professor? De fato, ele é um sedentário e pior, ele se julga um atleta, porque quando vai para jogar a bola dele na quinta, no sábado, ele dá o seu máximo e a gente não sabe até que ponto o corpo dele está preparado para suportar todo o trabalho que ele faz como um falso atleta. Então, o risco, por exemplo, de uma doença cardiovascular é muito alto para essa turma que no final de semana não perde a bolinha do final de semana e às vezes ainda une isso aí com a prática, inclusive, da questão do álcool e alguns excessos, aí carne vermelha, endemasia, gordura. Então, essa turma está muito propensa a um problema sério, professor, nesse sentido. Pode estar, mas existem alguns que se cuidam um pouco mais e buscam fazer o seu check-up anual, vão ao cardiologista, vão ao clínico geral, tem seus exames feitos regularmente e tem um controle sobre sua saúde, digamos assim. Então, essas pessoas, elas, se não há a detecção de um risco maior nos seus exames, elas estão talvez um pouco menos, com menos risco. Mas aquelas pessoas que não têm cuidado nenhum com sua saúde e que fazem dessa prática de final de semana o seu treinamento, digamos assim, elas, de fato, têm riscos potencializados de uma morte súbita, um infarto do miocárdio, algum problema cardiovascular sério. E se tiver histórico na família, por exemplo, dessas doenças, aumenta, então, essa taxa, esse percentual de probabilidades. Professor, e aquela pessoa que eu não tenho o mínimo que 30 minutos, 45 minutos, seria o mínimo que a gente realiza por sessão. Então, vamos dizer, eu não tenho esse tempo direto durante três vezes por semana. Horário, estudo, outras atividades. Esses 30, 45 minutos, eles, obrigatoriamente, têm que ser de uma vez só ou eu tenho a possibilidade de fracioná-los, de distribuí-los ao longo do dia? Existe um organismo internacional que cuida dessa questão da saúde, do exercício físico, da prescrição de exercício para diferentes populações, inclusive obesos, cardiopatas, pessoas com câncer, diabéticos e outros, que nos últimos 10 anos ele reformulou a ideia que se tinha anterior de que se fazia necessário que os 30 minutos fossem numa única sessão, ou seja, fosse um treino contínuo dentro desses 30 minutos. E nesses últimos 10 anos, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é essa instituição, ele reformulou essa condição e hoje nós sabemos que se a pessoa não tem 30 minutos para fazer, ela pode fracionar esses 30 minutos em duas ou três sessões, duas de 15 ou três de 10, que pode ser feito quando você acorda, antes de tomar banho e sair para a escola ou para o trabalho, pode ser feito no final da tarde, quando você retorna disso, da escola ou do trabalho, e a última, antes de dormir, 10 minutinhos, não são necessários exercícios muito intensos, então isso não tem porquê prejudicar seu sono. E que tipo de exercício, professor, a gente pode fazer em casa? Qual é o exercício que a gente pode realizar aí, como o senhor falou, ao acordar, ou um tempo livre, ou antes de dormir? Como é que a gente pode fazer em casa isso aí? Bem, nós estamos falando em termos de saúde, correto? Pois é. Então, quando se fala em saúde, em exercício físico, atividade física para a saúde, nós precisamos levar em consideração cinco parâmetros. Um, é uma composição corporal adequada, menos gordura e mais massa magra. Dois, um treinamento de coordenação, que isso faz com que você trabalhe mais, economizando mais energia no corpo. Flexibilidade, que permite que você tenha movimentos com maiores amplitudes articulares. Força, que é o que permite você carregar alguma coisa em casa, aí no supermercado, empurrar o carrinho, ou carregar para casa a cesta de compras. E a resistência, que envolve tanto a resistência localizada, como a resistência cardiovascular. Então, em casa, nós podemos fazer, por exemplo, sessões de três a cinco minutos, de subida e descida num banquinho de 30 centímetros. Aquelas escadas pequenas também? As escadas pequenas também. Não é subir, descer, escadaria. Isso é perigoso para as articulações do membro inferior. Mas aquilo que a gente chama de estepe, sobe, sobe, desce, desce. Três minutos, cinco minutos desse exercício. Nós podemos fazer exercícios localizados para grandes grupos musculares. Por exemplo, para a perna, nós podemos fazer agachamento. Algumas séries e algumas repetições de agachamento. Nós podemos fazer a flexão abdominal. Muito importante para... Até para a musculatura. Para a musculatura do tronco. Podemos fazer flexão de braço. Também. Então, existem alguns exercícios que você usa. O peso do seu corpo como sobrecarga. Esse que eu acabei de colocar. Agachamento, o abdominal, a flexão de braço. E um exercício no final, por exemplo. Você sobe três, quatro, cinco minutos o teu step. Você faz lá algumas séries desses exercícios localizados. E no final, você pode fazer o seu alongamento forte para ampliar. Quer dizer, passando no trabalho de alongamento para um trabalho de flexibilidade. E que é facilmente possível de se fazer em casa. Agora, o importante é que, antes de você tentar fazer esse exercício, procure um profissional de educação física que ele possa lhe trazer essas orientações que eu aqui estou falando. Possivelmente, até com quantidade certa de trabalho. Tantas séries, tantas repetições. Com tanta frequência de subida e descida no banquinho. Que isso respeita a sua saúde. Respeita as suas características individuais. E diminui o risco de alguma... Morte súbita, por exemplo. Algum fator cardiovascular. É mito ou é verdade, professor? A importância do alongamento antes e depois? Ou não precisa? Não, posso começar logo o exercício. Excelente a sua pergunta. Ainda ontem, na aula, na faculdade, eu discutia com meus alunos exatamente esse aspecto. Fala-se em alongamento antes da atividade, durante a atividade e após a atividade. E hoje nós sabemos que se ele é feito com a finalidade de promover aquecimento antes da atividade, é mito. O alongamento como forma de aquecimento, ele não provoca nenhum benefício. O que eu posso dizer que ele pode favorecer é uma prevenção alguma... De uma contratura, por exemplo. Algum risco osteomioarticular. Certo. Mas como forma de aquecimento, ele é puramente psicológico. Ok. No meio do treino, se o treinamento for feito com peso e o objetivo for ampliar a força, ele não deve ser feito, porque ele provoca o afastamento das proteínas que promovem a contração e isso prejudicaria o desenvolvimento da força. Certo. E depois, depois de 5 minutos a 10 minutos, depois que você encerra o treinamento, ele já passa a ser necessário. Porque ele é quem vai promover o re-alongamento do músculo. Ele vai colocar o teu músculo no comprimento normal, vai liberar as articulações, evitando que haja o encurtamento e as pessoas ficam encurtadas. Então, ele faz com que a pessoa tenha a amplitude normal ou natural da articulação. Então, entre as três opções, melhor seria após. Perfeito. Não só melhor, como necessário. Necessário. Fazer após. Seria bom que todas as pessoas que praticam qualquer tipo de exercício ou atividade, ao encerrar tal atividade, fazer uma sessão curta de alongamento. Mas academias é muito comum ter essas aulas de alongamento, né? Então, isso é adequado ou é uma questão mesmo só de opção? Não. As aulas de alongamento na academia, elas visam trabalhar a postura. Fazer correções posturais e a prevenção de alguma deficiência postural futura. Então, o objetivo dela é justamente trabalhar essas questões especificamente ligadas à questão postural. Basicamente. Basicamente isso, né? Ao entrar na academia, tem aquela avaliação que a gente sempre... É uma exigência que a academia faz de questões básicas. Expressão, né? Outras situações que eles fazem. Isso realmente é necessário, professor? para poder fazer um programa de treinamento ou não, eu posso apenas fazer um trabalho mediano de força, de intensidade, de frequência? Como é que isso funciona exatamente nessa questão de estabelecer um programa de treinamento? Seja visando a questão da musculatura, né? Seja visando realmente uma questão de condicionamento físico. Isso não só é necessário como é fundamental. Nós somos seres absolutamente diferentes. Até um irmão gêmeo, ele não é igual ao outro. Então, existe na ciência do treinamento um princípio que nós chamamos de princípio da individualidade biológica. Que é o princípio que diz que não existem dois seres iguais numa mesma espécie. Portanto, se não existem dois seres iguais, não pode existir um treino igual para duas pessoas diferentes. E quando é que a gente descobre as características individuais? quando nós avaliamos aquele indivíduo. Então, a academia deve sim ter um programa de avaliação. Só que aí vem uma crítica à maioria das academias. A avaliação que é feita nas academias ela é meramente comercial. A pessoa faz aquela avaliação por fazer, aplica os dados num programa que já vem com um software e guarda o resultado daquela avaliação numa gaveta. Quando, na realidade, o resultado tem que ser passado para o professor que vai trabalhar com aquele cidadão. Para que ele, a partir daquelas características, possa estabelecer junto com a pessoa os objetivos a serem trabalhados. E aí sim, eu tenho os dados da avaliação e em cima desses dados eu vou mostrar um programa de treinamento que só serve para aquela pessoa. e faço o acompanhamento a cada dois meses ou três meses eu preciso reavaliar para saber se o meu programa está sendo encaminhado dentro daquilo que foi programado. Contra indicação, professor, para a caminhada? Não, caminhada não tem contra indicação, pedalada não tem contra indicação, é um exercício que todo mundo pode fazer em qualquer idade, em qualquer tempo. Mito ou verdade, professor? É mito. Todo exercício ele pode gerar algum risco. Hoje, nós trabalhamos com um questionário chamado Parkill, questionário de origem americana, que é um questionário que visa buscar a liberação de uma pessoa para praticar exercícios físicos. É um questionário de sete perguntas com respostas simples, sim ou não. Como, por exemplo, você quando faz exercício tem dor torácica, dor do peito, perdão, quando você faz exercício você tem dor nas articulações, algumas questões assim, em que se houver um único sim, essa pessoa tem que ser encaminhada ao médico para que o médico faça as avaliações, os exames necessários e somente depois disso com a liberação do médico essa pessoa pode ingressar num programa de exercício físico. Isso, por exemplo, a pessoa faz caminhada mas ela tem artrose no joelho, eu vou agravar a artrose dela. E a caminhada, a caminhada não faz mal, não tem risco. Tem risco, sim. Essa pessoa tem alguma disfunção cardiovascular que eu desconheço e a caminhada ela tem várias intensidades. Até que intensidade ele pode trabalhar? Eu preciso dessa informação. Ciclismo, o ciclismo é bom porque ele não tem impacto, só que a posição que você pedala ela sobrecarrega a coluna. Se você tem, por exemplo, um desvio de coluna será afetado pelo tipo de exercício. Hidroginástica. Hidroginástica. Hidroginástica é muito bom porque você consegue trabalhar contra uma resistência densa que é a resistência da água e consegue dentro dela fazer a maioria dos exercícios que você faz fora da água. Só tem um problema é que não existe impacto na atividade da hidroginástica e hoje nós sabemos que o osso ele precisa de impacto para continuar crescendo e continuar se fortalecendo. Nós sabemos que, por exemplo, a partir de uma certa idade surge a osteopenia que é a precursora da osteoporose. Isso aumenta o risco de fraturas nas extremidades dos ossos. E o impacto, o exercício com impacto, ele favorece a fixação do cálcio na matriz óssea e sempre que o osso se remodela ele vai se remodelando mais denso. Quanto mais denso ele fica menor o risco dessas fraturas. Então é preciso tomar cuidado também com esses exercícios aparentemente inocentes que a gente pode fazer sem nenhum problema. Professor, nas duas pontas, nas duas extremidades crianças, principalmente na primeira faixa etária de zero a mais ou menos dois, três anos idosos a partir dos 60, 65 anos. Quais são os cuidados necessários e se há alguma recomendação especial para poder ingressar, por exemplo, num programa de atividade física regular? Bem, vamos diferenciar aqui atividade física e exercício físico. Certo. Que é fundamental porque normalmente as pessoas usam esses dois termos como se fossem a mesma coisa. Na realidade a atividade física é toda e qualquer atividade realizada pelo corpo sem objetivo de aprimoramento da performance. Então, por exemplo... O objetivo é só saúde? Pode ser saúde, o objetivo pode ser limpar meu carro. Certo. É uma atividade física. Varrer a casa é limpar minha casa. É uma atividade física. Ela utiliza muitos grupos musculares. Tomar banho, escovar os dentes, isso tudo é atividade física. Já o exercício físico é aquela atividade realizada pelo corpo que tem como objetivo melhorar, manter, aprimorar algum dos parâmetros da aptidão física. Força, velocidade, potência, agilidade, flexibilidade. Então, entendendo o que é exercício físico, o que é atividade física, eu creio, penso, que as crianças na primeira infância elas devem ser levadas à prática de atividades esportivas. Algumas delas desde cedo, a natação, por exemplo, desde cedo não tem problema nenhum, até porque por nove meses você foi desenvolvido no meio líquido. Então, o bebê desde que nasce, a água já é um ambiente para ele. O nosso mundo é esse planeta água. Exatamente. Até por volta dos 10, 12 anos, eu penso que a atividade esportiva para a criança ela é a base de tudo. Depois dos 14 anos, penso que ela pode entrar num programa de exercício físico. Pode ser o treinamento resistido, que as pessoas comumente chamam de musculação, ou treinamento cardiovascular, o aprimoramento do aspecto físico. E quanto a pessoa acima dos 60 anos, a terceira idade que nós chamamos, ela deve praticar exercício físico regularmente. inclusive para a questão da musculação. Inclusive e muito importante é o treinamento com peso, é a musculação. Por quê? Porque a musculação ela vai desenvolver ou manter a massa muscular e a massa magra dessa pessoa, que é a nossa massa ativa do corpo, é quem faz você se mover, se locomover. Ela vai manter os ossos por causa do impacto fortalecidos, diminuindo o risco de queda e fratura, porque depois dos 60 anos o maior risco que se vê na população idosa é o risco de queda com fraturas. E você fortalecendo a musculação, a musculatura, e você deixando os ossos bem fortes, você melhora a qualidade de equilíbrio, diminuindo o risco de queda e se houver a queda, você tem ossos fortes diminuindo o risco de fratura. Então é importante, professor, nesse sentido, que as pessoas realmente atentem para esse combate ao sedentarismo. Teve uma pesquisa recente, dois anos mais ou menos, em 2017, pelo Ministério da Saúde, que fala de 3 para 100 nesse universo das mortes causadas por causa do sedentarismo e aí, logicamente, questão cardiovasculares e outras situações e aí aumenta em uma proporção gigantesca quando associada ao tabagismo e ao álcool. Exatamente. Principalmente, ou ao uso mesmo, inclusive de medicamentos, né, por automedicação. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, professor, que estão sedentárias, ou então, estão apenas no nível da atividade física, né, de uma atividade física, não de um exercício nesse sentido. O que o senhor diria para essa turma aí, compreendendo todas as faixas etárias, das crianças, dos jovens, dos adultos, na turma mais madura e da turma que está realmente aí pós 65 anos. Como é que a gente incentiva essa turma, né, para poder realmente colocar o tênis, fazer um exercício físico regular para todos esses benefícios que o senhor está listando conosco aqui hoje? Talvez o principal indicativo que eu vou dar para essas pessoas praticarem é o medo de morrer precocemente. Ainda ontem eu li um artigo recente que mostra que cerca de 30% das mortes ocorrem por algum fator relacionado ao sedentarismo. Isso é muito, gente. São cada 100 pessoas, 30 pessoas morrem por ter algum fator relacionado ao sedentarismo. Por exemplo, o que o sedentarismo pode provocar? Doenças metabólicas, obesidade, diabetes, sobrepeso, câncer, câncer de colo, câncer de mama, câncer de próstata, né, problemas emocionais, ansiedade, estresse, estresse. Estresse eu diria que é um mal necessário, só que nós temos que saber lidar com ele. Mas ansiedade, a depressão, né, fatores osteomioarticulares como artrite, artrose, lesões nas articulações, lesões musculares básicas como estiramento, contratura, doenças cardiovasculares. Fora o retardo, né, no caso de um acidente para poder se recuperar, né? Doenças cardiovasculares como hipertensão arterial, a doença arterial coronariana, o infarto do miocárdio, a digitimia, a arritmia, né? Então, o exercício físico se contrapondo ao sedentarismo, ele vai criar uma espécie de um, uma proteção no seu organismo contra essas inúmeras patologias que eu acabei de citar e a consequência disso talvez não seja o aumento da tua longevidade. Não quer dizer que quem faz exercício vive mais, mas certamente quem faz exercício vive melhor. Vive melhor. E quando a gente fala em viver melhor, a gente pensa numa outra questão importante que o exercício físico é capaz de promover, que é o bem-estar e a qualidade de vida. Né? Antigamente, a Organização Mundial da Saúde dizia que saúde era simplesmente ausência de doença. E hoje nós temos pela própria definição da OMS que não é mais a simples ausência de doença, mas sim um completo conjunto de atividades que promovem o bem-estar envolvendo as questões emocionais, as questões intelectuais, as questões sociais, as questões físicas, né? E inclusive no último conceito eles incluíram a questão espiritual. não basta eu estar bem com você se eu não tenho algo que eu acredite que um sobrenatural, um Deus, e o Deus não precisa ser o seu Deus o mesmo meu Deus, mas eu preciso acreditar em algo que espiritualmente me fortaleça. Né? Então se nós conseguirmos incluir o exercício físico na rotina diária da gente, nós não temos uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho, uma rotina de convivência social, vamos incluir nessa rotina diária ou a cada três, dois dias, o exercício físico feito de forma regular, de forma sistemática e preferencialmente orientado por um profissional de educação física. Já no caminho de encerramento, professor, nos vem aqui uma questão interessante, academias ao ar livre, durante, por exemplo, o período de verão, essas academias que estão também, academias entre astros, colocadas nas praças e de repente eu sou levado, não, eu quero praticar. Ou então, durante o período do verão, já estamos aí chegando, vamos trabalhar então um exercício físico, uma aula de aeróbica, uma aula de dança ao ar livre, na praia, na praça e eu quero praticar. Cartão verde para isso ou tomar cuidado primeiro, avaliar se eu realmente tenho condições de fazer essa prática. Já que você falou em cartões, eu vou sugerir o cartão amarelo, que é um cartão de advertência. Faça seus exames, faça seu check-up, verifique se você está liberado para praticar exercício físico, busque a prática orientada, acompanhada por um profissional de educação física, pode ser a ginástica na praça, pode ser o alongamento na praça, pode ser a caminhada na praça. Agora, com relação a uma coisa que você falou, que são as academias ao ar livre, eu tenho muita restrição a elas e essa restrição ela envolve três aspectos. Um, a ergonomia. Os aparelhos não são ajustáveis, então você pega um camarada que tem dois metros de altura e uma pessoa que tem um metro e meio, os dois vão ter que se ajustar dentro do mesmo aparelho e isso pode provocar riscos ao aparelho locomotor. Segundo aspecto, não existe como você aplicar sobrecarga, não tem como você aumentar o peso lá, que é um dos fatores que tem aprimoramento da... de resistência. que é quanto melhor você fica, mais carga você tem que utilizar para o corpo, para o músculo não se acomodar, para ele se sentir sempre agredido, estimulado. E, por último, é a falta de um profissional no local para orientar as pessoas. E aí você vai lá, você faz mais do que deve, mais do que pode, sem ergonomia, sem cuidado, sem sobrecarga, você pode, em vez de trazer um benefício, se aumentar o risco à sua saúde. E aí, professor Divaldo, muito obrigado, sucesso no trabalho com seus alunos e com todo esse conhecimento, essa experiência, e isso é muito importante para a gente conhecer. Muito obrigado pela sua presença aqui e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa Diálogo Aberto. Agradeço ao programa, agradeço à TV Nazaré e quero dizer que no curso de Educação Física da Universidade do Estado do Pará, além de mim, temos outros companheiros que trabalham com essa questão de saúde, exercício físico, qualidade de vida, bem-estar, inclusive com programas de pesquisa e de extensão abertos à comunidade e nós ficamos à espera de vocês para o dia que precisarem de nós, a Universidade estar à sua disposição. Ok, muito obrigado e você que participa do nosso programa, vamos a um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais um tema importante para tratar com você aqui no nosso programa Diálogo Aberto. Voltamos ao programa Diálogo Aberto com você e nesse bloco nós vamos falar sobre segurança no trabalho. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de acidentes fatais no trabalho da Organização Internacional do Trabalho. Entidades ligadas a esse setor estimam que no Brasil 12,3 milhões de trabalhadores morrem todo ano devido a acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Especialistas afirmam que acidentes de trabalho não ocorrem por acaso, mas por descaso. Por isso, nós trazemos aqui ao estúdio para falar sobre segurança no trabalho o presidente da Cruz Vermelha brasileira no Pará, Jair Bezerra e também conosco o professor Elcio Amaral que participa também desse trabalho, é mestre em educação e atua na área de segurança do trabalho. E lembrando a você que quer participar do nosso programa, você pode enviar as suas perguntas, sugerir temas pelo WhatsApp mandando mensagem pelo 98802-3444. Você participa conosco desse programa que é meu, que é seu, que é nosso, desse diálogo aberto tratando sobre esses temas tão importantes para a nossa vida. Então, presidente Jair, professor Elcio, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa e a gente fala sobre esse tema que é tão importante que é a questão da segurança no trabalho e há pouco, né, conversava previamente falando que essa é uma responsabilidade coletiva, né, que tem do patrão, que tem também do empregado, nessa questão mesmo da correspondência às normas internas, aquilo que é necessário, uso de equipamentos, enfim, como é, presidente, que o senhor define essa responsabilidade ou essa corresponsabilidade para evitar acidentes e incidentes no mundo do trabalho? Primeiro, é um prazer estar com vocês. Esse entendimento de forma coletiva, saúde coletiva, ela é boa para todo mundo, né? Então, quando nós coordenamos a área de saúde do trabalhador no Sereste Regional Belém, que pegava 26 municípios, nós conseguimos fazer uma equação entre sindicatos e patronais e trabalhadores para que nós pudéssemos fazer a formação em formadores para que eles pudessem irradiar esta política. E isto foi bom para todo mundo, porque um trabalhador bem acondicionado, com as normas legais funcionando, com a questão da iluminação, da condição de trabalho, com a questão laboral mesmo, ele produz muito mais. E quando o trabalhador entende que essas medidas são adequadas e que são permissíveis por lei, inclusive em leis internacionais, isso todos têm a ganhar, porque nós conseguimos reduzir os índices de acidentes. Uma das categorias que é muito importante para esse trabalho são os técnicos de segurança do trabalho, onde estão localizados nas CIPAs, de uma forma transversal. Eles fazem a diferença com os apoios nas palestras coletivas, eles sentem os trabalhadores através da CIPA e aí nós podemos tomar medidas de prevenção para que essas coisas não venham a acontecer. O acidente de trabalho não é ruim só para o trabalhador, ele é ruim para a coletividade. Então, nós temos que ter o máximo de prevenção, nós temos que trabalhar a nossa higiene mental, porque é o mal do século, inclusive, a higiene mental dos trabalhadores, devido a uma série de situações, ela é afetada. Então, nós, como Cruz Vermelha, como papel auxiliar do poder público e como uma linha transversal que temos, temos a necessidade e a confiabilidade de integrar esta parceria aos trabalhadores. Então, neste mês, que é o período das principais lutas a nível nacional, dia 28, por exemplo, dia 28 de março, é o dia internacional das vítimas de acidentes de trabalho, onde trabalhadores foram vitimados que lutaram e morreram para tentar garantir os seus direitos. De lá para cá, então, há uma transformação no Brasil hoje, que é uma política nova, mas que se tem os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, que faz esse acompanhamento com médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e uma equipe multidisciplinar para fazer o quê? As notificações, as formações e esta equipe, ela tem o papel vital de garantir os direitos deste trabalhador. É importante, né, presidente, também trazer essa reflexão que aí eu até pergunto ao professor Elcio, nesse sentido, né, essa grande missão da CIPAS, independente de ser o 28 de abril que a gente faz essa reflexão, né, mas em todos os meses do ano, em todos os momentos que nós vivenciamos essa questão mesmo da responsabilidade, dessa busca de evitar os acidentes e incidentes, até pelo aspecto, como o presidente já falou, do aspecto emocional que isso impacta, né, naquele meio, naquela comunidade. Então, a missão da CIPAS, professor, como é que o senhor define essa missão desse comitê, desse grupo de pessoas que tem justamente essa prerrogativa de atuar nessa fiscalização? Como é que a gente trabalha isso aí para responsabilizar também esse grupo de trabalhadores, esse grupo responsável por essa fiscalização? É, a CIPA, né, tem como principal função e atribuição fazer justamente essa discussão interna entre empregador e trabalhador intermediado por ações coletivas e de fora de discussão para a prevenção dos acidentes. O Jair estava falando há pouco que quando ele estava se dirigindo para cá, ele socorreu uma vítima de um acidente no trânsito. Ele sabia que esse acidente de trânsito poderá ser um acidente de trabalho, dependendo da situação, se a pessoa está se deslocando para o trabalho ou está retornando para o trabalho. Então, a questão da prevenção está desde quando você sai da sua casa, chega no trabalho, dentro do ambiente de trabalho e no retorno do trabalho. E a CIPA, ela tem que ter esse olhar coletivo de toda a caminhada e o percurso em que o trabalhador está exposto aos fatores de risco internos no ambiente de trabalho e externos também. E a CIPA, ela tem essa função de fazer também essa discussão interna para verificar, analisar aquele acidente, fazer a prevenção, principalmente a prevenção dos acidentes e adoecimento por conta do trabalho. Também hoje as doenças relacionadas ao trabalho, são as doenças relacionadas ao trabalho que são grandes números de identificações e notificações na Previdência Social. Jair, então, dentro desse contexto, como é que o Brasil está? E se você tiver esse recorte, como é que nós aqui, enquanto Amazônia, como é que nós estamos nessa perspectiva? É positivo? Nós temos uma expectativa boa também de cada vez melhorar esses índices que significa a redução desse número de acidentes de trabalho? Como é que nós estamos como país e, no caso específico aqui da nossa região, dentro desse contexto internacional? Nesse contexto internacional, as políticas públicas elas são muito mais voltadas a essa área. Os direitos e as garantias dos trabalhadores elas são fortes, mas também tem o compromisso da classe empresarial de cumprir muitas normativas, não é? As normativas hoje no Brasil, elas, de um modo geral, elas não são na íntegra. Muitas delas têm que ter um conjunto de acordos coletivos, de questionamentos, coisas que deveriam ser totalmente contrárias. mas assim, é uma metodologia como eu acabei de falar agora há pouco, a Renato deve ter mais de 12, 15 anos de criada, é uma política nova que é a Rede Nacional de Vigilância em Saúde do Trabalhador e ela é integrada justamente às vigilâncias. É a vigilância do Saúde do Trabalhador que vai nos nortear a minimizar o impacto desse trabalhador. hoje o que nós vemos é uma grande prefeitura ou um Estado coletivo ele pode trabalhar por exemplo os equipamentos de proteção individual e coletivo. Isto já é um grande ganho. Fazer as vacinas, fazer o monitoramento desse trabalhador, dar condição à SIPA por quê? Volto a lhe dizer a partir do momento que eu tenho um instrumento a SIPA torna-se um instrumento através de um processo e ela torna-se um instrumento de negociação entre trabalhador e patronal para que minimize os impactos. Vou dar um exemplo que eu vejo assim de uma forma bem presencial. Não sei se vocês souberam, mas nós tivemos uma situação adversa na nossa sede que era ali na Barão e a sede começou a ter filtração, vazar água pelos dutos de eletricidade. Nós sanamos a sede para fazer reforma e o Parque Shopping nos cedeu uma loja. Impressionante a preocupação do Parque Shopping em fazer essa questão integrada com a SIPA. Depois da nossa chegada no Parque Shopping, que a Cruz Vermelha tem a referência tanto no atendimento quanto na prevenção e principalmente na expertise e em especial a Cruz Vermelha do Pará ela é referência em eventos de massa como o Sírio, como o Louvo Norte e como tantos outros eventos. E os shoppings nós temos um olhar diferenciado. Por quê? Porque é um fluxo de gente trabalhando integradamente. E ali quando os bastidores começam que é às 10 da manhã até às 10 da noite há um fluxo de trabalho muito grande. Então se a empresa não tiver comprometida, a SIPA não tiver comprometida com este trabalhador naturalmente acontece o adoecimento. Então a ideia hoje da Cruz Vermelha é integrar, é potencializar políticas que possam minimizar esse adoecimento através das palestras, através das formações, ter o entendimento de como a empresa precisa da Cruz Vermelha com a expertise dela trazer um professor como o Elso que é uma referência em parceria junto com a Fundacentro. Nós temos pessoas assim, a Laura, a Dora e tantos outros profissionais da Fundacentro. Ou seja, a Cruz Vermelha tem a capacidade de integrar. O nosso papel é integrar. Integrar para não pagarmos um preço caro no futuro. Professor, eu tenho um exemplo disso que o Jair está falando, essa integração com o Parque Shop, a partir do dia 12, depois da manhã, sexta e sábado, a Cruz Vermelha está ministrando cursos e palestras dentro do Parque Shop, integrado com a CIPA interna do Parque Shop, voltado para curso básico de segurança e saúde do trabalhador. Nós vamos discutir no sábado também a NR32, que é a norma específica dos estabelecimentos de saúde, que é a norma que cuida da saúde e de quem cuida da saúde dos outros. Professor, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é justamente nesse sentido. Quando a gente fala em segurança no trabalho, a gente sempre tem no imaginário a fábrica, com o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, os capacetes, luvas, ou de caráter coletivo dos EPCs. Então, no caso do empregado doméstico, do patrão que tem o seu empregado doméstico, ele está isento disso aí, ele não precisa se preocupar com essas questões ou ele também precisa perceber que a responsabilidade dele em relação ao seu funcionário, embora seja um empregado doméstico, apenas um, mas ele tem uma responsabilidade muito grande e o empregado também tem essa corresponsabilidade do uso dos equipamentos, das formas de prevenir um acidente, um incidente na casa daquela pessoa onde ela for. Eu costumo dizer que, Heleno, que não existe acidente zero porque não existe risco zero. Então, em qualquer atividade aqui mesmo, nós podemos estar ocorrendo um acidente de trabalho na sua função e na minha função na do Jair. Ou dentro de casa ou fora de casa, até no lazer, na piscina, no clube, você poderá sofrer algum tipo de acidente em decorrência de alguma situação que esteja perigosa, esteja grave para a ocorrência desse acidente. E no trabalho doméstico, na atividade doméstica, também temos problemas relacionados aos riscos. Se você vê a questão do fogão, vê a questão do ferro de passar, a marca de lavar, produtos químicos na limpeza. Você vê o armazenamento de remédio, comprimidos, que às vezes você armazena com acesso à criança. A questão do idoso no banheiro, as quedas, os pisos irregulares, falta de segurança dentro do lar. Então, qualquer tipo de adoecimento também, que você pode estar sendo provocado por aquele ambiente. É uma infetação, é um mofo que está dando no quarto, aí é a respiração na cidade na área que eu tento. É um conjunto de situações. Dentro e fora do trabalho existe risco, seja físico, químico, biológico, ergonômico, de acidente. E eu chamo mais atenção ainda do risco psicossocial, que é aquele que atingem diretamente ao trabalhador na sua mente, no seu psíquico, na sua doença mental. Então, o patrão também tem responsabilidade sobre isso, presidente? Todos nós temos, patrão, trabalhador, para que é assim, para que nós possamos ter uma linha de consciência, é importante que todos possam dar as mãos. E o melhor caminho é o diálogo, não tem outro caminho. Então, as epidemiologias, elas se dão por terra, por água, por ar, não é? Então, falávamos agora dos trabalhadores do lar. Isso, trabalhador doméstico. Como é que o patrão, ele atua nessa questão da responsabilidade sobre o seu empregado? Vou te dizer uma coisa que é simples, prática e objetiva. Se eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e eu manejo produtos químicos, não custa ou eu ou o próprio trabalhador numa linha de prevenção comprar uma luva para tratar aquilo. Ele vai estar tratando com aquele produto químico e está se protegendo. Dependendo do grau, dependendo da especificidade do trabalho, há uma linha de prevenção, não é? De repente, vão pensar aqui, eu vou lavar panelas com produtos de alumínio. São produtos químicos fortes. Então, tem que se ter uma luva, porque a médio e longo prazo, o trabalhador vai sentir isso, não é? Então, um bom... Condimento, às vezes, que dá alergia, né? Então, por exemplo, se o... Não o patrão, mas o empregador, ele tiver a capacidade e a necessidade de entender que aquele ser humano que está ali, muitas das vezes até sem informação, mas se ele tiver alguma informação e ele puder sensibilizar aquele trabalhador, vai ser bom para todo mundo, não é? Nós temos um SUS que é porta aberta, a saúde do trabalhador também é porta aberta, não é? Então, ela é porta aberta, então, quanto menos casos de adoecimento houver, melhor para a família como coletivo. Como um todo. Mas aí, nesse caso, o caminho seria pelo E-Social? Ele é um caminho dessa responsabilidade em relação a esse trabalhador? Como é que funciona especificamente para o patrão nesse sentido? As políticas privadas, elas têm os segmentos e elas têm os controles. Os controles, eles se dão certamente através dos seus sindicatos, através da própria convenção coletiva, do que está bom, do que não está bom, e aí chega a ser um contento. Exemplo, esta cadeira para mim está excelente, ergonomicamente ela está me dando um conforto, mas se eu não tiver sinalizado, se eu não tiver integrado essa conversa, é difícil talvez eu alcançar um equipamento, porque muitas das vezes passa até em branco uma coisa que é secundária, ou seja, tu vai se acostumando, exemplo, a Ler e a Dorte. Ler e a Dorte, não é? Então, há como você fazer os exercícios, há como você fazer uma certa prevenção. A lesão de exercícios repetitivos, né? Você sabe quais são os exercícios, então você trabalhador também busque a sua qualidade de vida, não é? Excessivamente levar trabalho para casa, porque o adoecimento mental, há um conjunto de atividades, mas ainda tem imputado a tu terem um monte de responsabilidade. Então, dá uma parada, oxigena, busca uma coisa diferente, vai a um cinema, vai a um show, vai ao teatro, para que tu possa, a uma praia, para que tu possa desfazer a tua higiene mental. Você tem que entender, você tem que entender como trabalhador, que você tem que ter um meio de sustentabilidade pessoal. Você não pode virar escravo do trabalho, não é? Então, eu tenho aquilo ali, ninguém é super-herói. Eu tenho esse hábito de dizer, na Cruz Vermelha, que apesar de nós termos muitas atividades, primeiro eu, depois a minha equipe, depois aquilo que vem ao entorno. Porque se eu não estiver bem, eu não posso dar garantia para o Elcio tocar, eu não posso fazer o que nós possamos te dar um programa de qualidade. E este programa que tem a responsabilidade, que tem o encaminhamento de nortear políticas públicas, é o que você faz de melhor. Então, a partir que você abre como instrumento e que milhares de pessoas, a família Nazaré está vendo esse programa, ela sabe que ela pode contar com alguém hoje, não é? Então, essa troca coletiva, fortalecimento de políticas públicas nessa área, ela é vital. Professor Elcio, no caso das CIPAS, qual a grande responsabilidade que ela tem? A quem ela se reporta ao identificar, por exemplo, um funcionário que não está utilizando equipamento, ou um equipamento que já está desgastado, ou um procedimento que não foi respeitado em todas as suas etapas, somente no caso dos procedimentos operacionais padrão que as empresas geralmente têm, os pobres. A quem ela se reporta ao identificar isso aí e quando ela tem que fazer isso? Imediatamente, nas reuniões mensais? Como é que é feita essa avaliação dentro dessa orientação? Reportando aí o que o Jair falou, eu gostei de falar da higiene mental. Importante. É importante. todos nós precisamos. Precisamos. E o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde justamente passa por isso. Forma integral. que é o bem-estar físico, bio, psico, social. Eu ainda acrescentaria mais o espiritual. O espiritual. Extremamente importante. O espiritual. Que aí você pode dizer que você está saudável. Porque se você está com uma dor, está com ferimento fisicamente, você está ruim. E é parente, é visto. Você está com uma dor na coluna. Nas articulações, na coluna. Na coluna. A tua saúde vai sendo afetada. Isso é o biológico. E o psíquico. A sede moral, muitas vezes, existe no ambiente de trabalho. E provoca adoecimento. E provoca adoecimento mental. Então, é o mental, é o psicológico, é o psíquico. E o espiritual que nós temos que buscar. Então, a higiene, tem a higiene do trabalho e tem a higiene mental do trabalho. Com todos os sentidos. Com todos os sentidos. É verdade. Mas voltando à questão da CIPA, que é, o trabalhador, por exemplo, se recusar a usar um determinado equipamento ou se negar, ele pode até se negar a não fazer um procedimento na máquina se a máquina estiver desprotegida. Aí ele tem o direito de dizer, não, eu não vou meter minha mão aqui. Agora, se você está totalmente protegido, fornece, existe a proteção coletiva e o trabalhador se nega, aí você notifica e dá a advertência para ele. Aí ele não quer usar o equipamento. A própria comissão, ela pode fazer isso? Já manda para o patrão, o patrão faz a advertência. Certo. A primeira advertência, a segunda advertência e aí vai. Até chegar um tempo, um momento em que ele pode se dizer assim, não, esse trabalhador não está adequado à minha empresa. Aí põe por justa causa coisa parecida. Inclusive nesse sentido. nesse sentido que a CIPA também trabalha. É importante isso ser colocado porque muitas vezes porque a CIPA tem a representação do trabalhador e do empregador. Certo. Então essa discussão se dá a nível de discussão interna. E é importante a participação das reuniões, mensais, registrado tudo em ata para poder ter documentado aquilo. Porque o trabalhador às vezes pode sair e entrar na justiça do trabalho dizendo que aquela empresa não foi orientada, não foi orientada, não forneceram equipamento para ele, não fizeram coletivamente a proteção e aí vão ser os passivos trabalhistas que existem na justiça do trabalho. Jair, o que você diria então para quem nos acompanha, quem é empreendedor, quem tem a sua lanchonete, o açougue, a sua panificadora, no sentido de realmente abraçar essa necessidade que nós temos e essa responsabilidade coletiva, já que a gente encaminha aqui para o final do programa, mas é importante você deixar essa informação. eu acredito que quando você tem um estabelecimento e que você está dentro das normas regulamentares, vou dar um exemplo, eu estou aqui com uma bota, adequada, uma bota de pátio, de trabalho, com um bico de aço porque eu tenho algumas atividades, eu tenho uma calça que tem um reflexivo, uma camisa que me sinaliza a reflexão das coisas e assim que eu chego no estabelecimento, eu vejo um trabalhador que está com equipamento, que está com uma luva, que está com um gorro, que está com uma máscara, dependendo da situação, eu me sinto mais seguro de estar nesse estabelecimento. Eu vejo que há um compromisso do empregador e do empregado, esse é o primeiro ponto. Então, voltando ao nosso curso que vai ter da NR32, por que a necessidade? o nível de adoecimento daqueles que cuidam da gente é muito alto. Então, a NR32, por exemplo, na área de saúde, tem a questão do pé ferocortante, tem a questão do mapeamento de risco, tem uma série de, tem um conjunto de coisas que eu tenho que ver esse meu trabalhador bem. Como que eu humanizo se eu não estou apto, se eu não tenho uma política transversal de um relaxamento, alguém para me escutar. Isso é tão importante. Para me escutar. Com certeza. Então, esse é o papel da Cruz Vermelha, dentre outros, mas o papel desta campanha, desta meta, é fortalecer e integrar trabalhadores, empregadores, para que a gente possa ter uma saúde coletiva mais digna, mais apropriada. Então, a gente agradece, Jair, você aqui presente, o professor Elcio também aqui conosco, e você que nos acompanha aqui no programa Diálogo Aberto, um tema tão importante quanto esse. Muito obrigado, você fica conosco, permanece conosco e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado.